Aleluia! 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 Magni contra Indidan! O esqueleto tá aí, o Mr. Esqueleto 20? O cara tá de caçador de demônio. Alguém vai ganhar essa galera! Alguém vai ganhar essa! Boa mão! Boa mão! Boa mão! É lá Dino? É não, tá lá! Poder antigo! Vou jogar a carta revolta antes de jogar a Algan. Ela morre durante os hits. Não, né? Não sei, não é só ler? Eu não sei. Tá lá! Olha o buff fazer a diferença! Cacete! Forte! Boa arma! Boa arma! Momento certo! Tá lá! Drop 3 sendo lançado na mesa no terceiro turno. Tô seguindo a curta. Deixa o meu bicho aí, cuzão. Beleza! Quando isso morrer e isso morrer, minha arma vai ser imbuída, galera. Aí é só bufar a minha mesa. Tamo em... O plano... Tá indo, velho. Tá... Tá lá! Só não veio aqui e não quer ver, que é negacionista. Vai lá! Vai lá! Alô, compra! Pô, esse deck não tem como viver sem uma compra, né, velho? Acabou, perdi! Pô! Ganhável! Ganhável pra caralho! Olha a mesa chegando aí! Ui! Deixa eu pegar isso! Vamos... Pressionar ele? Veja isso aqui... Eu não sei, é esquisito, porque daí não tem o próximo turno. O próximo turno vai ser isso, poder heróico. Eu vou comprar alguma coisa, tá safe. O DH está incrível! É quando... Não sei se você lembra. Mas quando... Uuuuh! Spice! Quando... Mas quando... Saiu a expansão, o DH estava incrível também. Ataquem agora! Caralho! Forte pra caralho! Meus lacares feridos, mano! WTF que essa carta faz, hein? Pô, esse herói atacar com você e dá mais um... Nossa! Tudo bem! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo bufar! Vamo lá! Vamo lá! Olha o tamanho! Olha o tamanho do Jubileu! Ahn... Teve alguma coisa com frenesia que morreu nesse jogo? Cadê meu deck tracker? Peraí, você vai bufar pra caralho! Batei o counter! Me bufou nem uma vez, você tá de sacanagem. Cê tá de sacanagem comigo! Cê tá de sacanagem comigo! Cê tá de sacanagem comigo! Caralho, mano! Bom, ahn... Cinco, sete... A gente tá safe. Tá assim. Isso aqui tem uma sinergia broken com isso aqui, né? Buu! Bufa essa, caralho! Obrigado! Tá lá, galera! Tá lá! Tá lá! O deck é broken! Eu tô morrendo! O próximo turno tem quanto? Ahn... Quatorze... Me mata! Não, 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 não! Fli, 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 fli! Tô bom! Tô bem, tô bem, né? Tô bem, né? Ufa, esse, mano! Que cê tá fazendo, mano? não é isso que não é isso a 14 16 PH e Broke disseram Por que ele está morto? Me explica essa então Me explica então Por que ele está morto? Me explica Mago é solo fácil Mago é o piso Mago é solo fácil Nossa, a mão é rompida Mão muito forte Não tem o que ele está morto Não tem o que ele está morto Não tem o que ele está morto Isso Aquela trailer não mostrou nada Meu Deus É Paper Mario É Paper Mario Não tem o que ele está morto Não está fazendo nada O que? Oh meu Deus É Pig? É muito Paper Mario isso. É um Paper Mario zero na jogação. O que eu tenho de frenesi no deck, além de um 3 e um 4 e 5, esse cara aqui? Ah, eu tenho o Taurin. Com essas cartas você tem que pegar isso, né? Eu tenho o Taurin no YouTube, tem um monte lá, botei um monte de vídeo. O Venom mandou dizer que esse deck tá muito forte. Tá forte, eu vi. Tá incrível. Ok. Você não tem nenhuma magia, tá safe nele na mão. Pressionar. Sem ganância aqui. Pressão, pressão. Voadora do zumbi tá crescendo. Voadora do zumbi tá crescendo. Voadora do zumbi tá crescendo, hein? Voadora do zumbi tá crescendo, galera. Voadora tá imensa, velho. Voadora do zumbi tá crescendo… o que é que ah ah e 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 BUSH! 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 Olha o ataque do Jabuti! O que eu tenho de pirata nesse deck exatamente? O 4, 5... O 2, 2... O 2, 2... Ficou a risco, né? 25% de chance de dar ruim. Descissão difícil. Tem que pegar isso. Bem debatível. Mas eu não sou buffado, né? Muita opção, né? Não gostei dessas opções! Bom, o Sarfan pode viver isso, e o 1, 3, eu suponho. Medíocre. e agora hein e esse debate place pressiona o adora na cara beleza vamos lá não controlando vamos que estamos controlando estamos controlando é um bom uma boa compra e da massa o jogo da hora rock tem um pouco decepcionado nessa mente com o jogo mas é da hora se o jogo o turminho meu de beleza a melhor forma é isso assim o melhor forma exatamente melhor forma eu vou disputar mesmo melhor que eu posso simplesmente e aí e aí eu tô decepcionado porque o jogo não tem um combate tão da hora quanto eu esperava que teria Poderia ter. E eu não sei, porque eles não foram pra a vertente que eu esperava, que fosse tipo Bind of Eyes ou Aades. Tem uma mecânica de combate bem simplória. Caralho, eu precisava do Taurin, velho. Você ia falar, mas não é cagado, né, porra? Coisa fácil. Da hora é melhor play aqui ainda. Isso aqui... Pera, ressuscite dois, causa um de dano em todos os funcionários. Aí você dá um de dano em tudo já. Isso aqui tá bom demais já. Isso aqui já tá ótimo. Isso tá incrível. Esqueci que você dava um de dano em tudo. Eu achei que ele simplesmente ativava os últimos suspiros, os frenesies. O que eu posso dizer, velho? O deck... O deck é quebrado, galera. Vou fazer assim mesmo pra agressivar. O que eu posso dizer, velho? O deck é quebrado, velho. Caramba, velho. Nunca critiquei esse deck, velho. Subi muito. Ganhei várias. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti